Sociedade Brasileira. Senadora Marino, o que vocês decidiram lançar o candidato quando já há este consenso tão grande em torno do senador José Sarney? Para enfrentar o continuismo que, infelizmente, o senador José Sarney representa nesse momento. A Casa passou quatro anos envolvida em denúncias. Conseguimos, com a mobilização dos senadores que aqui estavam, tiraram o Renan e nenhuma providência foi tomada até hoje. Nenhuma providência no sentido de apurar as denúncias, de punir as pessoas que estavam envolvidas. E, portanto, não se restabeleceu uma relação de transparência, não se restabeleceu uma relação democrática e ética. E nós do PSOL, que somos ousados, que somos corajosos, estamos aqui com a candidatura do senador Randolfe Rodrigues, como você disse, o mais jovem senador do Brasil. Mas não só por isso, porque Randolfe representa na história do Amapá, na história da Amazônia brasileira, a resistência dos que estão tentando, como nós do PSOL, e como os militantes da esquerda socialista, construir um mundo de justiça e de liberdade. E esse momento é apenas uma etapa desse processo. E temos certeza que viemos para cá para fazer a diferença. Muito obrigado. Parabéns pela posse e boa sorte no trabalho. Obrigada. Nós conversamos agora com a senadora Marinor Brito, que é do PSOL do Pará. Voltamos ao estúdio. Obrigado, André. Você acompanhou aí a primeira entrevista do candidato PSOL, que se lança à presidência do PSOL.